Mas hoje a gente se emociona, hoje a gente canta e também doa. Vamos nessa! Vamos ver! Você deixou dentro de mim um rastro de amor, de sonho e desejo. Você deixou dentro de mim vontade de amar, que há tempos não vejo. Ah, esse amor que eu quero te dar, que nasceu do teu beijo, quer me dominar, me dominar, me dominar. Ah, esse amor que eu quero te dar, que nasceu do teu beijo, quer me dominar, me dominar, me dominar. Eu venho com tudo, tudo mudou Eu me entreguei, eu me joguei E você me dominou E deu calor no corpo inteiro Me adorou esse seu jeito É isso que eu mereço Eu venho com tudo, eu nada fiz Só aplaudi e pedi Vem faz de novo meu coração Não para, não para, não para, não para, não para, não Quem é que sabe seduzir quase sem querer É o seu jeito simples de viver De se vestir, de me olhar Quem mandou, quem mandou Meu coração te desejar Você deixou dentro de mim Um rastro de amor, de sonho e desejo Você deixou dentro de mim Vontade de amar Que há tempos não vejo Esse amor que eu quero te dar Que nasceu do seu beijo Quer o quê? Quer o quê? Quer me dominar, me dominar, me dominar, me dominar Esse amor que eu quero te dar Que nasceu do seu beijo Que quer me dominar, me dominar, me dominar Oh, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Michael Yeah, 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 yeah Michael